Olá, glamurosos e glamurosos, eu estou de volta, estou aqui com esse Bernadette Oi, gente Gente, dei uma repaginada no look, olha só meu novo visual, o que você achou, Bernadette? Estou muito linda Você tá arrasando, amiga É, agora eu vim pra destruir todos os haters que falavam mal de mim E olha só o meu novo cabelo, meu vestido, custou R$1,000, muito caro, muito lindo Que chique Nós vamos jogar o que, Bernadette? Vamos jogar marretão, né? Isso mesmo, então já deixa o seu like literinado e vamos lá, porque nós vamos arrasar Vamos lá, eu sou sobrevivente Ai, já achei um computador, amiga Nossa, esse lugar é muito feio, a gente tá em prisão, eu não cometi nenhum crime, amiga Eu também não, amiga, olha lá, você me achou, né? Porque migas unidas jamais serão vencidas Amiga, eu tô muito preocupada Por que, amiga? Eu não sei por que que a gente veio parar na prisão O único crime que eu cometi foi ser muito bonita e danosa Ai, amiga, eu acho que é por isso que a gente tá aqui, a gente é linda demais pra estar solta, sabe? Verdade, se pelo menos eu fosse um crime, a gente estaria preso E a gente vai ganhar dessa besta que deve estar por aí, né? A solta Ai, não tá com nada, tá com nada Eu só não tô gostando que eu estou estragando as minhas unhas aqui, mexendo nesse teclado Tem esse teclado aqui, nossa senhora Teclado sujo, podre, ai Aqui, amiga, tem outro Nossa senhora, amiga, olha esses lojas aqui, né? Tá vencido Ai, amiga, não, credo Meu Deus do céu Aqui é uma palhaçada Eu vim aqui pra jogar um joguinho e bota a gente num lugar desse tipo Então, o seu visual, né? Toda aí, bonita Ai, uma palhaçada, uma palhaçada Ai, mas se alguém vim com uma marreta pra cima de mim, olha, eu vou dar um grito Você vai dar um lácte Eu vou dar um lácte Olha só, você viu os meus cílios, o jeito que estão? Olha, amiga, eu vi Que que é isso, amiga, meu Deus do céu Mas acho que não, melhor não, nós não somos bandidas A gente não se mete com esse tipo de coisa Olha aqui a Sophie Olha Muito amorosa Amiga, eu tô sentindo que tem alguma coisa aqui Nessa casinha aqui, ó Acho que tem alguma coisa Será? Olha, amiga Olha, minha amiga é inteligente Tô falando de instintos aqui, só apurados Amiga, mas eu ouvi Ouvir o quê? Eu ouvi a besta, que certo Ai, meu Deus do céu Não, mas essa besta, essa besta não tem nenhuma coisa Tá com nada Ela não tem lacre Ela não tem glamour É mesmo Então, ela não pode vencer a gente Porque a gente é muito melhor que ela Ai, ó, vai acabar, né? Vamos sair Vamos aqui, ó, tem uma porta, amiga Vamos lá Eu vou ficar de olho, amiga Mas acho que não vai vir, não Cuidai, amiga Meu Deus Ó, tô aqui, tô aqui Não tem ninguém, não tem ninguém Eu tô abrindo, tô abrindo E cadê as outras pessoas? Não sei, cadê o Biel? Cadê o Biel? Esse Biel é você? Ah, ela tá vindo, corre Ai, meu Deus, corre Ai, escapamos Ai, amiga Vamos lá para a próxima Ai, meu Deus, amiga Você não acredita Ai, amiga, é você? Ai, esse jogo também chama de besta Mas sabe por quê? Eu sou uma besta Eu vou julgar todo mundo aqui nesse jogo Quem não for glamuroso Ai, eu adorei Vai ir pro potinho, entendeu? Olha, já tem uma menina aqui Que tem um cabelo rosa Eu não sei se ela tá muito glamurosa ou não Ela tá com uma roupa muito colorida Então eu acho que eu vou atrás dela E você, amiga Eu vou pensar no seu caso, tá bom? Ai, amiga, eu sou glamurosa, né? É, eu sei que você é glamurosa Mas você sabe que eu vou ter que uma hora te colocar no potinho também Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo Então, é bom você se cuidar, amiga Tá Achei aqui uma tal de Sophie Deixa eu ver Aqui, deixa eu ver a roupa da Sophie A Sophie tá com uma roupa de panda É bonitinha Mas não é glamurosa Então Não tá glamurosa Tá fofo Tá fofo Isso não vai ter glamour Eu vou botar no pote E tem uma menina aqui Cadê a menina que eu vi aqui? Eu vi uma menina aqui Ai, meu Deus do céu Cadê? Ai, meu Deus do céu Eu tinha visto a Penny aqui Penny, apareça agora Ai, meu Deus do céu Bielzinho A Penny A macarrão Como é que ela tá? Achei a macarrão, amiga Ela tá glamurosa Ela não tá glamurosa, amiga Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que salvaram a Sophie E foi um jacaré Ai, é o fiel O jacaré não é nada glamuroso Não, nem um pouco, né Pelo amor Eu acho que eu vou focar nele Porque ele não tem nem um pouco de glamour Olha só Ele é colha verde Tem glamour total Meu Deus E você, amiga Que eu não vi até agora Amiga, é porque eu sou muito glamurosa E as pessoas que são glamurosas Não aparecem pra você pegar Entendeu? Você tem um ponto, amiga Eu não tô achando ninguém aqui nesse mapa Eu não sei o que tá acontecendo Esse povo se escondeu Eu só sei que eu tenho que fazer o meu trabalho De pegar todo mundo que não está glamuroso Eu acho que eu vi alguém Ai, meu Deus, amiga Eu acho que eu vi alguém, amiga Não é eu, não é eu Amiga, eu estou te vendo, amiga Não é eu, não é eu, amiga Você tá doida Eu acho que você perdeu seu glamour Porque eu estou te vendo Acho que você tá doidinha Eu acho que não, hein Se liga, hein Ai, meu Deus do céu Estou cansada de segurar essa marreta Ai, meu Deus do céu, amiga E eu não acho ninguém nesse mapa Onde é que foi esse pessoal Não sei Ai, meu Deus do céu Achei uma menina aqui Peguei Peguei a pena e o macarrão Ai, meu Deus Eu tô pensando aqui Se eu vou salvar ela Sofia, mulher Vai lá salvar ela Porque eu sou muito glamourosa pra isso Eu acho que ninguém vai salvar Ah, é? O jacaré salvou? O jacaré salvou, amiga Como você deixa o menino Que não é glamouroso salvar? Eu não deixei nada, não Eu vou de afirma Esse jacaré feio Você pega ele agora Ai, meu Deus Eu tô vendo a Penny Penny, cadê? Ela tava aqui comigo agora Ai, meu Deus Cadê esse jacaré? Vou te pegar, hein? Eu tô aqui Atrás de um peçezinho Eita Que eu vi uns pezinhos aqui, hein? Eu vi uns pezinhos aqui É a Sofia Bota aqui Sofia, não adianta Você fugir de mim, hein? Ai, meu Deus do céu Não adianta Eu tô vendo, amiga Você ali Você tá me vendo, amiga? Eu tô Muito suspeito Eu acho que alguém errou o PC ali Mas eu sinto que ele é aqui dentro Não Já foi embora já A pessoa que errou o PC Eu estou indo Ah, eu não acredito Let's go Let's go Eu não acredito que vocês vão embora Não Nós vamos, amiga Nós vamos te deixar Não, vocês vão Não Não Sabe, assim, amiga Não, não é nada, sabe? Pra você se preocupar Amiga Eu sei que você tá aí Pode saindo Cadê? Amiga, não Imagina Eu vi os seus pezinhos aqui, amiga Eu conheço esse shotinho de longe, amiga Não, amiga Mas não é eu, não É uma menina que tá igualzinho eu Sabia? Ah, é? É, amiga É, eu sei Tô sabendo, hein? Só que ia, mulher Pelo amor de Deus Quer saber? Eu vou de atrás daquele outro povo Porque aquele povo Não são tão glamurosos quanto você Então Eu vou ir de atrás deles Calma aí Calma aí Calma aí Eu não acredito A Pena escapou A Pena Ai, meu Deus Sério que ela escapou? Ai, meu Deus Vai, Gabriel Vai, Gabriel Ai, o jacaré não glamuroso abriu Eu escapei, amiga Eu não acredito que o jacaré abriu Todo mundo escapou Você escapou Não Olha lá pra esse jacaré, gente Pelo amor de Deus Não, amiga Mas é porque, né Eu tinha que escapar, né Eu era pra eu ter aberto Mas ele abriu Hum, essa história tá muito suspeita Eu vou pensar se eu vou perdoar você Até o final desse vídeo Tá bom, amiga Obrigada Amiga, assim é o quê? Amiga, eu sou sobrevivente Graças a Deus, né Eu também Estamos num aeroporto Nossa, que luxo Que luxo A gente vai viajar pra onde? Isso sim Isso sim é um mapa glamuroso Nossa Ai, isso aqui agora é de respeito, né É A gente começou na prisão E agora estamos aqui Indo diretamente para um voo internacional Amiga, você quer ir pra onde? Ai, eu não sei Eu acho que eu quero ir pra Paris Uma coisa bem luxuosa Amiga, é o Biel E eu tô vendo ele E o jacaré não Ai, eu não acredito Que esse jacaré tá atrás de mim Eu não acredito Que o jacaré me empurrou, amiga Ele te pegou? Ele me deu uma marretada Ah, não, amiga Não acredito nisso Eu estou cada vez mais revoltada Com esse jacaré Ai, eu não acredito nisso Amiga, ele me prendeu num pote Ai, não, velho Eu não acredito Eu não tô gostando disso aqui, não Essa história de ficar em pote Eu tô congelada, amiga Ai, amiga, ele tá aqui Amiga, meu Deus do céu Ai, amiga, socorro Meu Deus, amiga, corre Amiga, 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 amiga Ele tá muito atrás de mim Ah, não Ele me bateu Não, amiga Cuidado Ai, meu Deus Amiga, não Um menino tão Não, esse jacaré Não gramuloso Esse jacaré não glamuroso Tá me pegando aí Me botou no pote Amiga, não se preocupa Eu tô indo aí te salvar Vai, amiga, me salva Vai, amiga, me salva, por favor Ai, meu Deus Não acredito A marreta desse jacaré é tão bonita É tão... É roxa É glamurosa, né? É tão glamurosa Mas ele não Amiga Ok, corre Vem, 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 vem Vamos por aqui, ó Pra simulação Ai, aqui tem um peixe Arrasamos, arrasamos A Sofia aqui Eu tinha julgado a roupa dela Mas agora ela é minha amiga De volta E você também é minha amiga Ai, amiga, corre Amiga do céu Ai, meu Deus Meu Deus, amiga, corre Acho que ele pegou a Sofia Ai, não pegou a Sofia, não Ai, meu Deus, amiga Ai, amiga do céu, corre A gente volta lá pra baixo, será? Espera Eu acho que eu voltei Ai, vamos Volta Vamos voltar lá pra onde a gente tava O jacaré já foi, já O jacaré já morou Ai, ele pegou a Sofia Ele pegou a Sofia Amiga, você quer ir lá? Amiga, agora Enquanto eu termino aqui Eu vou lá Vamos, eu vou Ai, não, ele tá vindo, amiga Ele tá vindo Amiga, amiga, amiga Meu Deus, você foi pega Não Meu Deus, calma Eu vou tentar ir atrás da Sofia Ai, meu Deus Gente, que emoção Ô, amiga, você acredita? O que que aconteceu? Ele pegou A Sofia já foi salva Mas ele tá aqui comigo e com a Penny Ai, eu não acredito Acredite, amiga Ele me deu uma amarretada Não, a Sofia ainda não foi salva Salve ela agora Eu tô nesse chão agora Ai, não foi? Não foi, mas eu salvei Ai, ele pegou a Penny Ai, graças a Deus Amiga, eu tô aqui na neve Sabe, caída Minha roupa era glamurosa Não é mais, entendeu? Cheia de neve Ai, meu Deus Meu Deus, amiga Calma, vai dar tudo certo Tô indo aí Ai, escapei Escapou? Escapei, amiga Tô tão doidinha, meu Deus Já E a Penny Ai, meu Deus do céu A Penny A gente tem que salvar a Penny Ai, amiga Tô te vendo Você aqui atrás, ó Ai, meu Deus Tô te vendo também Eu vou tentar salvar ela Fica aí Fica aí Salvou? Salvei, salvei Corre Eu vi que Ai, amiga Ele tá aqui E tá onde? Ai, meu Deus Ele tá atrás de mim? Ai, me pegou, amiga Ah, não, amiga Calma Eu vou tentando hackear aqui Vai pegando Vai, vai, vai Hackeando Por favor Não, calma Eu acho que as outras meninas aqui Vão hackeando Ai, meu Deus Ele tá aqui Amiga, ele me deu uma marretada Não acredita, amiga Ai, meu Deus E agora? Ai, meu Deus do céu Agora será que você finge a gente, amiga? Eu não sei Será que o Ridículo Vai ganhar Ai, amiga Não acredita Isso não tá certo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Essa gente sem glamour Sem riqueza Eles não tem nada Não tem beleza Só gente Eu tenho a riqueza de um real A Penny tá aqui Amiga, a Penny me salvou Ai, meu Deus Eu tô bugada Amiga Eu tô indo atrás de você, amiga Vou tentar te salvar Tá bom Ai, meu Deus Minha vida tá caindo Amiga, será que vai dar tempo? Ai, amiga Ele tava aqui Ele pegou eu A Penny tá indo A Penny tá indo Eu acho que vai dar tempo Ai, Penny, cadê a Penny? Penny, cadê você? Não Ai, não, amiga, não A Sophie chegou bem na frente A gente congelou Amiga, quer saber? Eu cansei desse jogo Eu também Eu acho uma palhaçada O que fizeram pra gente Eu tô muito revoltada Eu também, amiga Eu acho que a gente podia Ir tirar umas férias Em algum lugar mais chique, né? E passar Ai, é É mesmo Olha aqui Aqui tá neve, amiga Eu não quero É A gente podia ir pra uma praia Uma praia Um parque aquático Como aconteceu Ai, vamos pra Havaí Vamos pra Havaí Amiga, tá feito Mas, gente Não se esqueça de deixar o seu like Gliterinado aí Pois Se você deixa o like Gliterinado Você automaticamente É um glamuroso, né? É, amiga Então É isso Um beijo Bem glamuroso E gliterinado Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Seja no Instagram Arroba Loja Natasha Panda Pra ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo Fantástico Tchau Tchau